Todo Natal, nossos clientes nos pedem gotas para colocar nos chocotones. Como a gente não faz gotas, a Java preparou esse estilo de chocolate, que são chocolates em folhas, que são para facilitar a preparação do chocotone. Vou mostrar para vocês como é que é. Dentro da caixa vêm essas folhas, nesse formato, que por ser mais fino que a barra, fica mais fácil da gente cortar pedacinhos, imitando as gotinhas para o chocotone. Olha como é fácil. Para quem não pode usar a chocolate em gotas para colocar no chocotone, esse formato também é muito bom, porque ele facilita a quebra, você derreter com banho-maria ou no micrófonos. Essa é uma edição limitada que a gente faz para o Natal. mas se vocês gostaram, está ok. Corta, 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 olha para a câmera e depois fala. Sacou? Está filmando. Ah, corta, 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 é aqui. Achei que você estava cortando. Beleza. Filmando, filmando. Ei, caramba. Faz de novo que o celular estava um na frente do outro. Filmando. Beleza? Beleza, olha, sério, valeu. Beleza. Beleza.